Aê carola, é só couro com coça porra, fora a surra filha da puta, achou que a tropa ia parar, mas a tropa para nunca carolho, é a tropa da graja o recorde da central dos baile porra, cheira não que é só escura, cheira não que é só escura, cheira não que é só escura, obrigado meu perfeito, liberou a putarinha carola Aqui é baile na Marconi, nós vai na disposição, baile no dozido, siga nós vai na disposição, ei, ei, novinha, desce, desce, bate o pacotão no chão Bate o pacotão no chão A unha a grijão, destacando no copão Desce, desce, bate o pacotão no chão Bate o pacotão no chão Bate no baile de favela Desce a checa Desce a checa Desce a checa Bate no baile de favela Cheira não que é só escura Obrigado meu perfeito Liberou a putaria, caralho Era meu pessoal escura